Entre os corredores do mercado, o que se vê são preços altos, clientes com pouco dinheiro e muitas, muitas reclamações. Muito caro, muito caro mesmo. É, eu tenho que ficar indignado, né? O salário mínimo não acompanha. Tá tudo um absurdo, então fica difícil. É, tem que procurar mais em conta, né, pra você levar, porque a coisa não tá fácil não. O aposentado leva a pior. Remédio mais comida igual a aperto no final do mês. É, tem que comprar os poucos, o básico mesmo, né? Coisa pouca mesmo. O básico? Só o básico, que é toda semana, de um dia assim, um dia não, você vem no mercado e vai levar só o pouco mesmo. Tá tendo a passão aqui no mercado, o Ricardo chamou a atenção da gente, falando assim, ó, eu só tô comprando ovo e salsicha. E mesmo assim, tá difícil, né, Ricardo? Tá caro, né? É só no nosso, né? Porque, ó, meio quilo de salsicha, quase sete reais. Meio quilo, quase sete, com 13 reais o quilo da salsicha. O ovo, procurando o mais barato e levando um pouquinho de bacon, uns pedacinhos de bacon, pra engrossar o feijão, porque senão não dá. E carne no carrinho? Carne é de 15 em 15 dias e olha lá, quando tem promoção, barato. Quando não tem, leva só o ovo e a salsicha mesmo. A pessoa que tá falando que já ficou já um tempo sem comer carne, até pra economizar. Existe todo mundo. Existe todo mundo deve estar falando. Você também? Com certeza. O que tá mais caro pra você? A carne. O setor de carnes é o campeão de reclamações. Carne, só no dia do pagamento, olha lá, né? Porque caiu o VR, então dá pra comprar um pouquinho. Até o frango, que era uma coisa que era bem mais barata, agora tá bem caro. Difícil, né? Difícil pra todo mundo, não só pra mim, mas pra todos, né? A situação é complicada. A gente fica pensando, né? Come menos. É uma dieta forçada. Por fé. O Brasil é o país com a terceira maior inflação da América Latina. Perde apenas pra Argentina e o Haiti. E o povo não aguenta mais. Teve que mudar o cardápio em casa? Tive. Hoje mesmo passou um cara lá vendendo ovo. R$ 26,00 a cartela de ovo. Eu falei, que isso? Não dou, não. Estão aí fazendo política e o povo passando fome. E o preço abusivo? Tome. Por que não se reúnem pra combater o preço abusivo? Pelo menos na alimentação? Do gás de cozinha? É só no nosso.